O bullying não é engraçado. O bullying não compensa, só leva à violência. O bullying não procura entender as diferenças dos indivíduos, mas julga as pessoas antes mesmo de conhecer. Ninguém é perfeito. As diferenças não são defeitos. Respeite ao próximo. A solidariedade é o sentimento que melhor expressa o respeito pela dignidade humana. Julgar quem não se conhece é uma atitude preconceituosa, e todo preconceito é uma forma de violência. Seja uma pessoa civilizada. Não pratique e nem acoberte o bullying. Ver sem fazer nada é o mesmo que circunça. Diga não ao bullying, diga não à violência. Não Whereas Mas Transcrição e Legendas Pedro Negri